Eu sou Ken Nogueira e está no ar mais um Ateliê Gourmet Nosso vídeo de receitas aqui dentro do Arquiteto Gourmet Onde a gente vai preparar uma série de receitas fáceis e práticas para você Se você não sabe cozinhar, com certeza você já ouviu aquela frase Ou já falou aquela frase, eu não sei nem cozinhar um ovo Bem, se você quer aprender a cozinhar e quer mudar esse estigma Hoje eu vou ensinar para você a forma certa de cozinhar um ovo Iniciando agora uma série de vídeos para falar sobre cozinha básica Ensinando os detalhes bem bacanas para vocês, sempre de forma criativa Então, fica ligado na nossa receita que hoje a gente vai cozinhar ovo para vocês Mas antes de entrar no vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal Se você ainda não é inscrito, curta e compartilhe com seus amigos Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais Deixe o seu comentário que é muito importante para a gente Se você não gostar do vídeo, não tem problema, pode dar o dislike Que isso também ajuda a gente a criar relevância dentro do YouTube Se você está gostando de todos os conteúdos que a gente tem produzido aqui dentro do canal Então, ajude esse canal a crescer cada vez mais, tá certo? O ovo com certeza é um dos ingredientes mais presentes dentro da gastronomia Existem várias formas de se fazer o ovo Existem várias formas de se usar o ovo dentro da cozinha Mas o básico do básico que a gente vai aprender é aprender a cozinhar um ovo Você sabe o tempo certo de cozinhar o ovo? O ovo é tão importante que existe um livro que são 90 técnicas para se fazer um ovo Existe hoje em dia restaurantes especializados em usar o ovo como ingrediente principal Desde omelete, ovo frito, torrada e várias outras formas de se fazer o ovo Ele é muito versátil e muito presente dentro da gastronomia Mas o que eu vou ensinar hoje para vocês é saber o quanto tempo certo E alguns macetes e algumas regras para que você possa cozinhar o ovo Preparei aqui um ovo cozido de três tempos diferentes Mas existem outros tempos que a gente pode levar em consideração e que eu vou comentar também O primeiro que eu quero comentar é o ovo molê Que eu vou fazer uma receita somente com o ovo molê Mas ele é muito fácil de fazer, a gente cozinha por pouco tempo Mais ou menos uns quatro minutos é o suficiente para que ele venha a cozinhar E ele fique totalmente duro por fora e a gema fica molinha Se você gosta de gema mole, essa é uma boa dica para vocês, tá certo? O primeiro cozimento que eu vou fazer é de seis minutos Ele vai dar uma característica bem bacana Que é muito boa para você usar como finalização e preparo de alguns pratos Se você não gosta daquela gema totalmente crua, mas com a gema mole, essa é uma boa opção para vocês A minha primeira dica é que você coloque um pouquinho de vinagre na água que vai te ajudar Caso o ovo quebre Uma outra dúvida que todo mundo tem é se a gente tem que colocar o ovo na água fria Não, a gente tem que colocar o ovo com a água já fervendo Isso vai ajudar muito na hora da cocção Então na hora que a água ferver, chegou a 100 graus, começou a borbulhar, você coloca o ovo E somente a partir desse momento é que você conta o tempo de cocção O que você vai fazer? A água ferveu, coloca o ovo, espera seis minutos Na hora que você tira do fogo, coloca imediatamente numa vazia com gelo e água Para poder baixar essa temperatura e parar o cozimento do ovo Deixa ele, esfriou a casca do ovo, você descasca Aí você vai perceber que a clara está totalmente cozida Mas ainda ele é um pouco mole E aí na hora que você vai cortar, a gema vai estar cozida Mas também ela vai estar um pouco mole Ela não vai estar tão mole, tão mole quanto ao do ovo mole Mas ainda assim você consegue ver uma textura bem legal para ela Então se você gosta de ovo mal passado, essa é uma boa pedida para você O nosso segundo ovo é um ovo cozido a nove minutos Você vai fazer o mesmo processo do primeiro ovo Colocar só que você vai aumentar o tempo para nove minutos Tirou do fogo, tirou da vasilha com água e gelo Esse é o ovo ideal, tá? Se você gosta do ovo bem cozido, do ponto certo do ovo bem cozido Esse é o ponto ideal Você vai ver que a gema, que a clara vai estar totalmente cozida Vai estar um pouco mais rígida E a gema também vai estar 100% cozida Eu sempre indico esse ponto de cozimento quando você for trabalhar com salada Quando você for usar o ovo para decorar Para deixar exposto em um buffet durante muito tempo Por quê? Porque não corre o risco de contaminar com a salmonela Para o ovo ficar exposto de forma crua O ovo já está totalmente cozido E aí você pode usar como decoração E como exposto durante um bom tempo Então esse é o ovo ideal, esse é o ovo que eu gosto de comer Que eu acho que ele está no ponto certo Ele não está super passado, mas também ele não está muito cru Porque eu não gosto de ovo cru O terceiro ovo, você já sabe, faz o mesmo processo Mas aí o que você vai fazer? Você vai contar 12 minutos a partir do momento que a água começa A partir do momento que você coloca o ovo na panela Nesse ponto, o ovo já está totalmente cozido Você já percebe que a clara está bem mais rígida A gema já está toda mais uniforme E você percebe que ela já está ali totalmente cozida A partir desse momento o ovo já vai passar muito do ponto E aí você vai perceber quando você passa do ponto Que a gema vai criar aquela crosta cinza ao redor dela Então é isso que quer dizer que é o acúmulo de enxofre que tem no ovo E a partir do momento aí você vai ter algumas consequências Não é que você não vai poder comer o ovo está estragado Você pode comer se você quiser Mas aí vai trazer umas consequências, por exemplo, com flatulência Você vai... Nunca ouviu aquela expressão cheiro de ovo ou um peido com cheiro de ovo? Isso acontece justamente pelo acúmulo de enxofre E aí causa esses gases, causa esse odor Tá certo? Então, há 15 minutos, 13, 15 minutos E você já vai ter esse problema na hora da coxão Então tome muito cuidado Porque o limite ali, o ideal para você é doce Então se você gosta de ovo bem passado Essa é a opção para você Então essas são as três preparações que nós fizemos aqui de ovo E aí eu quero só que vocês tomem cuidado no seguinte E pensem no seguinte fato Por que a gente não coloca o ovo logo com a água fria? Porque é o seguinte Você percebeu que a diferença de tempo também fez mudanças diferentes na textura do ovo Então o tempo de coxão da gema é totalmente diferente do tempo de coxão da clara Então a temperatura também que elas cozinham são temperaturas diferentes O que pode acontecer na hora que você for cozinhar na água fria As gemas e as claras ficam em temperaturas diferentes Cozinhe mais do que deveria Isso acaba prejudicando o sabor e também a qualidade do ovo Tá certo? Então tome muito cuidado com essas regras São umas regras básicas para a cozinha Que eu acho que vale a pena vocês prestar atenção E aí você vai surpreender os seus amigos fazendo um belo ovo cozido E aí você nunca mais vai poder dizer que não saiba cozinhar nenhum ovo Tá certo? Então meus amigos Essa cozinha básica do arquiteto gourmet Eu espero que tenha contribuído Tirado algumas dúvidas de vocês Se você tiver dúvida deixa comentário aqui pra gente que a gente vai tentar explicar E aí a gente vai ficar alternando, tá certo? Entre preparações da cozinha básica e preparações mais elaboradas pra vocês Pra vocês não ficarem enjoados também de só fazer cozinha básica Tá certo? Então muito obrigado Siga nossas redes sociais lá que a gente tá postando uns conteúdos totalmente diferentes Do que a gente tá postando aqui Se você gosta de arquitetura e se você gosta de gastronomia Acompanhe os outros vídeos do canal Que a gente tá fazendo muita coisa bacana pra vocês De uma forma toda especial Muito obrigado por ter chegado até aqui Por ser essa pessoa maravilhosa Um grande abraço Até a próxima Tchau